Me encontro aqui no Setor Azul, na Bela Manu, minha gente, variedade, no plus size, você tá encontrando aqui na marca. Olha esse lurex como é perfeito! As peças aqui vestem um 46 e um 48, acredito que ainda veste mais. Os modelos são todos forrados e o minha gente, ó que eu for pra vocês conferirem, que eu gosto de mostrar sempre, sempre frisando no conforto do cliente. As peças aqui são maravilhosas, olha aqui que perfeição que você tá encontrando, vestido com fenda na Bela Manu, olha a variedade de modelos. Temos assim, cropped com calça, esse estilo de macacão, bem procurado no plus size, tamanho diferenciado é aqui. Dispomos também nessa linha, olha que perfeito, em alfaiataria, você tá encontrando aqui na marca, olha esse vestido, como ele é perfeito, fendas embaixo. Dispomos desse aqui, olha minha gente, olha o tamanho dessa peça, maravilhosa, sem derrubar. Maravilhosa você tá encontrando, olha esse aqui que diferenciado, muito na moda agora pra final de ano. Detalhes que você tá encontrando aqui na peça, dando aquele acabamento perfeito aqui na Bela Manu. Olha o estilo de short, em alfaiataria, você tá encontrando. Olha esse cropped, não, vou vir pra cá pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse cropped, que perfeito. Busto forrado, viu minha gente? De frente, pega esse macacão aqui mais de perto, dá pra pegar essa vitrine, tá maravilhosa. De frente. Olha o acabamento, fivela, você tá encontrando aí na Bela Manu, minha gente, as peças são perfeitas. Olha o acabamento aqui atrás, ó, dispõe do elástico na cintura e aqui dá uma amarração em cima, que já dá um ajuste diferenciado aqui, ó, na peça. Aqui amarra, aqui é o elástico na cintura que você tá encontrando. Olha esse estilo aqui de calça em alfaiataria, bolso, costuras diferenciadas. Você tá encontrando aqui na Bela Manu, ó, dá um ajuste aqui na parte de cima. Olha esse estilo de lurex. É o lurex do bom, viu? Bem encorpadinho, minha gente. Olha aqui, aquele longo, dando um charme pra sua clientela e peças plus size, é difícil de achar. Esse aqui é no linho, né amor? É, é linho. Olha aqui, também dispomos no linho, bem diferenciado. Calça cargo, você tá encontrando aqui na marca. Olha que perfeição, pega aqui de lado que dá pra ver os bolsinhos bem direitinho. Esse aqui é estilo de que? Olha, cropped e saia. Não, é um vestido. Olha que perfeito. É um vestido, você tá encontrando aqui na Bela Manu. Trabalhamos com vários tipos de tecido. Olha aquela vitrine ali, só pra você ter uma noção. Certo, estipulamos aqui um 46, 48, mas tem modelos aqui que vestem até um tamanho 50. A nossa coleção festa, que tá incrível, no lurex, pra você, cliente do atacado, vestindo um plus size 46, 48. Temos modelos aqui que ainda vestem mais. A Bela Manu tem esse cuidado aqui, minha gente. Peças impecáveis, você tá encontrando na marca. Vou tá mostrando aqui pra vocês, dentro, como é o acabamento dessa peça premium de plus size, que você tá encontrando aqui na Bela Manu. Olha aqui, que vocês sempre me perguntam. A questão, o lurex não vai ficar pinicando. Sua clientela tem na parte de baixo também. Olha as costas, como ele é perfeito. Peças diferenciadas é aqui na Bela Manu. Esse estilo de plus size que você tá encontrando. Trabalhamos lurex, linho, alfaiataria, tule e lycra prada. E agora eu vou tá mostrando. Já mostramos o lurex, o linho, estilo em alfaiataria. Olha esse short, como tá perfeito, minha gente. E as peças aqui vareiam, vocês gostam de dizer o preço. De 30 a 90 reais, tá certo? Pra você, cliente do atacado. Eu gosto assim também, nesse estilo, que o short fica bem ajustadinho, bem perfeito. Costuras diferenciadas aqui atrás, você tá encontrando. Olha o acabamento. E modelo GG é difícil, minha gente. Eu tô dizendo a vocês. Olha aqui, que perfeição. Dispomos também em calça. Pronto, essa daqui é em alfaiataria, que você tá encontrando. Eu vou dizer o preço dessa. Essa é 65, tá perfeita. Vou até tirar aqui do cabito, pra gente olhar essa forma. Como ela é linda. Olha esse tamanho, minha gente. Dá pra 50. Tranquilo. Minha gente, perfeito. Dispõe de bolsas. Costuras aqui. Vamos colocar uma do lado outro. Essa daqui era em linho. Olha, minha gente. E essa daqui é em alfaiataria. Dispomos também nela na lycra prada. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Tá filmo aqui que os pides tá todo vapor. Olha essa daqui, como é perfeita, minha gente. Costuras que você tá encontrando aqui na marca. Certo. Vamos olhar aqui de dentro, ó. A costura é reforçada, que você tá encontrando aqui na Bela Manu. Olha o acabamento dessa peça. Tô frisando pra vocês, porque é difícil mesmo achar esses tamanhos aqui na feira. Olha a cartela de cores aqui. Tem preta também, viu, minha gente. Olha que perfeito esse aqui. Molé. Amei, viu? Olha que lindo. Olha aqui. Dando um ajuste nas laterais. Você tá encontrando. Atrás. Esse vestido aqui eu achei ele perfeito também. Estilo na lycra prada com fivela. Você tá encontrando aqui, ó, no busto. Forrado o busto, minha gente. Olha aqui. Ela disse que usa de um 46 a um 48. Acho que usa mais, porque eu uso 46. A forma é impecável que você tá encontrando. Temos conjuntos aqui no linho também. Cropped no linho, minha gente. Linho perfeito. Acabamento diferenciado nas manguinhas. Olha o busto forrado. Aqui, elastex nas costas. Dando o melhor ajuste pra sua clientela. Dispomos assim também. De saia, que você tá encontrando aqui. Short saia. No tamanho plus size. Olha aqui a frente. Primeira a frente. Olha aqui. Perfeita. Olha o acabamento, minha gente. Dessa peça. É uma saia, viu, minha gente? Esse é uma sainha, ó. Tem dois tecidos. Três aqui, dando um ajustezinho na frente. O modelinho dela. Olha atrás. O linho, como ele é perfeito. Zíper embutido. E olha o acabamento aqui desse zíper, minha gente. Peças em zíper é muito difícil de achar. São sofisticadas. Elegantes. E a Bela Manu tá trazendo isso pra vocês. Deixa eu ver aqui, minha gente. Olha esse estampo aqui, alto verão. Esse é um conjunto. Conjunto. Olha aqui. Conjunto Cropped. Você tá encontrando. E a calça. Olha que perfeita. Estilo de linho. Você tá encontrando aqui. Olha aqui. Já é outro. Esse aqui é com detalhezinho. Você tá vendo. O linho mais bordado. Diferenciado. Costuras embutidas aqui. Você tá encontrando. Vamos passando aqui. Pra gente ver o que tem aqui ainda. Olha esse aqui. Que perfeito esse Cropped, minha gente. Cropped no linho. Você tá encontrando aqui na marca. Tá pegando. Esse é aquele, né? Pronto, olha. Esse é aquele lá em cima. Aquele azulzinho. Como tá perfeito. Olha o acabamento dele aqui na manga. Pra vocês terem uma noção. Como veste lindo. Shortinho no linho também. Você tá encontrando aqui na marca. E, gente, olha esse tamanho. Mulher tamanho diferenciado aqui na Bela Manu, viu? Tô passada. Que é tudo GG aqui. Olha outro. Olha outro aqui na Lycra Prada. Meu Deus, que perfeito. Perfeito mesmo. Peça sofisticada agora. Pra final de ano. Cropped você tá encontrando na marca. Detalhes diferenciados aqui. Um rec chique. Perfeito. Gostei. Tamanho excelente. Você tá encontrando aqui na Bela Manu, minha gente. A cartela é vasta de modelos aqui que você encontra. Shortinho saia. Short saia também. Eu tô mostrando muito porque é difícil de achar. E aqui tem modelos diferenciados. Tem cliente garantindo já aí, ó. Modelo sucesso na loja. Olha esse aqui. Eita. Lindo. Lindo, lindo. Perfeito. Olha aqui atrás. Essa dá pra mim. Aqui também. Bem procurado. Que você tá encontrando aqui, olha. Um cropped. Uma saia. Olha atrás como ele veste perfeito. A Bela Manu é aqui no Setor Azul. Bloco 3. Loja 13. De fácil localização. Dispomos de mais de 100 modelos núcleos size. Fonte maravilhosa e sensacional pra vocês. O contato desse fabricante vai ficar no link da descrição. Pra vocês realizarem seus pedidos.